Fala, meus queridos! Firmeza total? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade na unidade 1 do livro 4 e hoje nós vamos falar sobre a velocidade da luz e os fenômenos óticos. E nessa imagem maravilhosa de capa aí, ela foi obtida por meio do telescópio Hubble, aquele que foi lançado para o espaço há algumas décadas atrás e já foi responsável por tirar algumas fotos muito incríveis. Sugiro a vocês pesquisarem sobre as imagens do telescópio Hubble, tá? Vocês vão ficar impressionados. Bom, então vamos entender um pouco melhor sobre os corpos luminosos que emitem luz, como que essa luz chega até nós e também alguns fenômenos que ocorrem na interação da luz com algumas superfícies, alguns corpos e etc. Beleza? Bora lá! Bom, então começando pela velocidade da luz. Vamos imaginar o seguinte, a gente tem um telescópio do qual a gente vai utilizar para poder observar aí a Via Láctea, a galáxia no qual o nosso planeta está inserido. Legal, e aí a gente fica lá bem maravilhado, observando muitas estrelas e tal. Ou então a gente pode pegar, por exemplo, as próprias imagens que o telescópio Hubble fez, como por exemplo essa nebulosa incrível, que é a nebulosa Hélix, conhecida como o olho de Deus, ou então algumas imagens de quasares como esse daqui, que não chega a ser uma galáxia, mas também tem um tamanho bem maior do que de uma estrela, tem muita energia acumulada e libera muita luz. Legal, mas olhando para tudo isso, a gente está observando o quê, pessoal? Diria para vocês que estamos olhando para o passado. Então todas as vezes que a gente olha para o espaço, a gente olha para os corpos luminosos, no caso das estrelas, a gente está olhando para o passado delas. Como assim, Vinícius? Eu imagino que vocês estão se perguntando. Então eu vou deixar essa informação aqui no cantinho e vamos entender. Quando olhamos para o espaço e vemos estrelas e galáxias, estamos enxergando a luz emitida por elas. Os raios de luz se propagam no universo, ou seja, no vácuo, em uma velocidade aproximada de 300 milhões de metros por segundo, ou então 300 mil quilômetros por segundo. Gente, é muito rápido, 300 mil quilômetros por segundo. Se a gente pensar, por exemplo, um carro que anda a 300 quilômetros por hora, já é uma velocidade absurda. Então, por isso, em função dessa velocidade, dependendo da distância que uma estrela está do observador, daquele que está observando, o tempo para que a luz emitida por ela chegue até ele pode ser de centenas, milhares ou até bilhões de anos-luz. Então, galera, é por isso que quando nós olhamos para os corpos celestes, para as estrelas, olhamos para as galáxias, para as vias lácteas, para as vias lácteas não, para a via láctea e para outras galáxias, assim como quando nós observamos as imagens que foram obtidas por meio do telescópio Hubble, todas essas imagens, tudo isso que a gente consegue observar, são retratos do passado. Justamente porque a luz emitida por um corpo luminoso, por um astro luminoso, ela tem um tempo específico para se propagar, e ainda que em uma velocidade muito rápida como essa que eu comentei aqui, 300 mil quilômetros por segundo. Só que de acordo com a distância em que os corpos celestes estão do observador, no caso nós aqui da Terra, isso pode levar muito tempo para que a luz chegue até este observador. Então, portanto, aquilo que nós estamos enxergando neste momento é aquilo que foi emitido há muito tempo atrás, aquilo que foi emitido no passado. Então vamos confirmar aqui algumas informações para que vocês não se esqueçam. A velocidade da luz é a velocidade em que um raio de luz se propaga, beleza? Agora, um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo, no universo, em um ano. Então, se vocês forem perceber, as distâncias que existem no universo, elas são astronômicas, justamente porque elas são imensas, elas são gigantescas. Se a gente for pensar, por exemplo, qual é a distância que o nosso planeta está da Lua, o nosso satélite natural, que quase todas as noites está presente aqui, se a gente for olhar, é 300 mil quilômetros de distância. É muita coisa, pessoal. Então, galera, por isso que fica fácil da gente entender agora do porquê que nós estamos olhando para o passado quando nós estamos olhando, por exemplo, para uma estrela. Então é muito provável que muitas das coisas que nós vejamos no céu, elas talvez não aconteçam mais, elas não estejam mais ali emitindo luz. Então, uma estrela pode ter tido ali a sua fase final de explosões, ela tenha se apagado, deixado de ser uma estrela, e mesmo assim, a luz emitida por ela, nesses últimos momentos de vida, digamos assim, ainda pode estar chegando aqui no planeta Terra. Então, olha que interessante. Por exemplo, os outros planetas aqui do Sistema Solar, como, por exemplo, Netuno, existem fotos também muito bem feitas do telescópio Hubble e que elas demoraram cerca de 3, 4 horas para chegarem até aqui, justamente por causa dessas distâncias gigantescas que tem e pelo fato da luz se propagar em uma certa velocidade por esse espaço todo, por essas distâncias que são gigantescas, beleza? Então, é muito provável que grande parte das coisas que nós iremos enxergar, por exemplo, daqui 1.000, 2.000 anos, elas possam ter acontecido há 6.000, 10.000 anos atrás. Olha que curioso isso, beleza? Bom, então, vamos entender aqui o ano-luz. Olha só, aqui a gente tem um corpo emitindo luz, um corpo luminoso, beleza? E essas ondas luminosas, esses raios luminosos, eles vão percorrer aqui, então, como nós já havíamos entendido. É uma velocidade de propagação de 300.000 km por segundo, né? E aí, o ano-luz, né? Um ano-luz corresponde a 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Então, se nós formos pensar nessas distâncias astronômicas, como eu comentei, essas distâncias, elas podem ser expressas por meio de milhares de anos-luz, centenas de milhares, milhões, bilhões de anos-luz, justamente pela vastidão, pela imensidão do universo aonde esses corpos estão. Então, olha que interessante, galera. Se um ano-luz corresponde a uma distância imensa de 9 trilhões e meio bilhão de quilômetros, pensem, então, o quanto que não tem de distância, por exemplo, do planeta Terra para a próxima estrela que tem aqui perto de nós, além do Sol, que é a próxima centáure. Interessante, né? Então, dá uma olhada nessa imagem aqui. Essa é uma tabelinha que mostra algumas distâncias, né? Então, por exemplo, de acordo com a velocidade da luz, né? A luz, ela demora aproximadamente 1 minuto e 30 para poder chegar da Lua até aqui. Assim como o Sol, um pouco mais de 8 minutos para os raios luminosos emitidos por ele chegarem até a superfície terrestre. de Marte para cá, né? A luz que Marte vai refletir para cá cerca de 12,7 minutos para chegar até aqui. E aí, a distância da próxima centáure, da próxima centáure, que é essa estrela mais próxima do nosso planeta, além do Sol, né? Que o Sol é a mais próxima. Cerca de 4,3 anos-luz. Bastante coisa, né? Se vocês fizerem o cálculo, vocês vão poder perceber. Assim como a distância da Terra para o outro lado da Via Láctea, da onde está, cerca de 52 mil anos-luz. Então, isso só na Via Láctea. Pensando, então, que no nosso universo existem bilhões de galáxias, então, vocês conseguem entender um pouco mais dessas distâncias astronômicas, né? Então, vamos lá. Para a gente poder calcular, então, a velocidade da luz, a gente vai precisar usar uma expressão. Aí, a gente vai começar a entrar um pouco na parte do cálculo da física, tá? Então, para se obter a média de um ano-luz, utiliza-se a expressão da velocidade média, que é dada por Vm, de velocidade média, que vai ser igual a ΔS sobre ΔT. ΔS é a variação do espaço, certo? Da distância percorrida. E o ΔT é a variação do tempo, beleza? Δ, pessoal, em física, está relacionado à variação. Legal? Então, gente, basta aplicar, pegar os dados e aplicar essa fórmula para a gente conseguir obter um resultado da média de um ano-luz. E aí, quando vocês forem se deparar com algum tipo de exercício, vocês vão selecionar os dados ali, aplicando esta fórmula, beleza? Lembrando sempre que a velocidade da luz é expressa em quilômetros por segundo, legal? Então, quando nós vamos falar sobre tempo, a gente precisa colocar o tempo em segundos, legal? Então, se for o caso, pode haver a necessidade de precisarem converter minutos ou horas para segundos, beleza? Caso o número a ser calculado seja muito grande, como 9,5 trilhões de quilômetros, né? Que é justamente um ano-luz, aplicar, então, a notação científica, que eu tenho certeza que vocês já aprenderam isso com o professor Claudinho, né? Que aí ficaria 9,5 vezes 10 a 15 metros. Legal, gente? Bem simplão. Qualquer dúvida, anotem aí para a gente poder conversar no nosso plantão, tá? Então, agora vamos falar sobre os fenômenos óticos, né? Que é justamente aquilo que acontece quando a luz interage com alguns tipos de corpos e superfícies. A luz pode se propagar no vácuo, no ar, em líquidos, gases sólidos e em vários outros meios, até mesmo dentro da nossa casa, né? A interação dela com os meios óticos resulta em fenômenos como a reflexão, como a refração e também a absorção. Então, percebam que, dentre esses fenômenos óticos, os principais estudados aqui na física para o nono ano são reflexão, refração e absorção. Nessa imagem aqui, vocês conseguem perceber muito bem, né? Que toda essa paisagem maravilhosa, ela está refletida aqui nesse espelho d'água, digamos assim, né? E aqui, essa imagem, eu dei muita risada quando eu achei, porque ela representa o que é a refração da luz, né? Vocês percebem que, na verdade, a pessoa, ela está aqui, né? Com essa plaquinha aqui dizendo que física é legal, física é divertido. E aí, em função do desvio que a luz vai sofrer, né? Essa refratação da luz por meio da passagem dela na água, existe aqui, então, uma alteração dos raios luminosos e aí parece que o corpo do cara está um pouco mais afastado, né? E aí, por fim, tem a absorção. Como vocês podem ver, não tem nenhum reflexo, não tem nada refratado aqui, né? A gente não consegue, por exemplo, visualizar nada dessas formações aqui de solo e tal, aqui no asfalto escuro, por exemplo. Ou seja, é um local onde a luz, ela é absorvida, como o próprio nome do fenômeno sugere. Então, vamos entender um pouco melhor aqui. Primeiro, vamos falar de reflexão e refração, que podem ser regular ou difusa, beleza? Então, vamos guardar essa informação aqui. Primeiro, sobre a reflexão. Então, no caso da reflexão regular, é quando nós estamos observando raios paralelos entre si que vão incidir em uma superfície e eles vão retornar mantendo a velocidade e o paralelismo. Por que paralelismo? Vocês têm que lembrar que lá em aulas passadas eu havia citado que a luz se propaga em linha reta, tá? A propagação retilínea, beleza? Então, o raio que estiver incidindo, os raios que estão incidindo em uma determinada superfície regular também, ele vai incidir sobre essa superfície e ele vai retornar, então, mantendo a sua velocidade e o paralelismo. Já na reflexão difusa, esse fenômeno acontece justamente por causa da superfície que é diferente. Não é uma superfície regular, não é uma superfície lisa ou plana, é uma superfície que tem algumas irregularidades. Então, para a reflexão difusa, a gente define ela como os raios paralelos entre si que incidem em uma superfície e perdem o paralelismo, mas mantém a sua velocidade, beleza? A sua velocidade de propagação, tá? Então, quando nós estamos falando de velocidade, a velocidade de propagação da luz, como nós falamos aqui, beleza? Então, gente, percebam que os raios são incididos aqui de forma paralela, porque eles seguem essa trajetória retilina e aí, em função dessa superfície irregular, eles serão refletidos de uma forma difusa, perdendo, então, esse paralelismo. E aí vocês observam, como está aqui representado nesse esquema, os raios indo para direções diferentes, beleza? E aí essas imagens aqui para que vocês consigam visualizar melhor, né? Então, aqui nós temos um exemplo de reflexão regular, onde você percebe muito bem a imagem clara, nítida, desse doguinho fofinho aí tentando morder o espelho, no caso, ele mesmo, né? E aqui já o fenômeno da reflexão difusa por causa dessa superfície do lago irregular. E aí a gente não consegue observar, né? Que nem naquela imagem anterior, representando a reflexão, tudo muito bem feito, quer dizer, tudo muito bem representado, refletido ali no corpo d'água, porque a água não está totalmente parada, tem essas irregularidades aí. Dessa forma, os raios que incidem sobre ela, eles perdem, então, esse paralelismo. Legal, gente? Beleza. Então, agora vamos falar sobre a refração, que também pode ser regular ou pode ser difusa. No caso da refração regular, os raios paralelos entre si, eles sofrem alteração de velocidade e o desvio da direção ao passar de um meio óptico para outro. Então, por exemplo, como naquela imagem lá, que eu mostrei para vocês do cara na piscina, né? Em função da interação dos raios luminosos com a água, os raios luminosos sofrem um desvio, dando aquela impressão, então, de que a cabeça está meio fora do corpo ali. Legal. Só que não há a perda do paralelismo. Por mais que ocorra um desvio ali na rota desse raio luminoso, no desvio da direção, o paralelismo se mantém. E é por isso que a gente conseguia enxergar o corpo daquela pessoa na água. Beleza. Já no caso da refração difusa, os raios paralelos entre si incidem sobre uma superfície e, ao passar para outro meio óptico, têm as suas velocidades e paralelismos afetados. Então, agora é diferente. Existe toda essa alteração de velocidade, o desvio da rota e também a perda do paralelismo dos raios luminosos. Beleza? Então, toda vez que nós falarmos de regular, a gente está mantendo ali, quer dizer, a gente entende que está sendo mantido o paralelismo. Quando é difuso, não tem paralelismo mais. Legal? E aí, essas duas imagens para que vocês possam perceber aqui. Na refração regular, uma imagem bem parecida com aquela que eu havia mostrado daquela pessoa na piscina, né? Um lápis colocado num copo com água e aí a luz interagindo com esse tipo de superfície, com a água e com o vidro do copo também, a gente percebe esse fenômeno do desvio, então, da direção e da velocidade, porém, mantendo o paralelismo, a gente consegue enxergar, mesmo que com uma alteração. Agora, no caso da refração difusa, a superfície da água, né? Nesse caso, ela vai fazer com que os raios luminosos eles percam totalmente a sua trajetória, a sua velocidade e o seu paralelismo e a gente não consegue visualizar, entender muito bem o que tem ali nesse meio aonde a luz está interagindo. Beleza, pessoal? Bom, e aí, para a gente poder fechar, vamos falar sobre a absorção, né? Que ela ocorre quando os raios de luz que incidem sobre uma superfície não refratam e não são refletidos. Os corpos opacos são um exemplo em que ocorre esse fenômeno. E uma outra forma de vocês também relacionarem aí a absorção é, por exemplo, por meio de roupas pretas, né? Vocês já devem ter ouvido falar bastante que não é bom sair na rua quando está muito calor de roupa preta, porque senão vocês vão ficar com mais calor ainda, porque a cor preta absorve muito mais os raios luminosos, enquanto uma camiseta branca num dia quente e ensolarado vai refletir mais os raios luminosos e aí a gente vai ficar com um pouco menos de calor do que teria em comparação a uma roupa preta. Beleza? Então vamos lá. Aqui, para vocês poderem visualizar, né? Os raios luminosos incidindo em uma superfície que não permite nem a refração e nem a reflexão. Na verdade, os raios são absorvidos ali porque é uma superfície opaca, né? E aí eu trago essa imagem que é bem interessante para vocês poderem entender não somente a absorção da luz, que no caso está representado nesse último quadrinho onde eu estou passando o mouse, mas também nesse caso aqui de uma superfície que ela é translúcida, né? E aí a gente consegue observar o fenômeno da refração. A gente não enxerga muito bem. E aqui nesse primeiro quadrinho onde eu estou passando o mouse agora um tipo de superfície que é transparente como eu tinha comentado na aula passada. Beleza, galera? Então por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Façam a leitura do material de vocês, tá? partindo aqui da página 300 até a página 304, beleza? Tem dois jogos rápidos aqui no meio. Um na página 301 e um na página 303. Façam ele também. E é isso. Se cuidem. Ótima semana. E até a próxima. Valeu, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!